Então pessoal, é isso aí, tô com essa lespo aqui, que vai ser feito nessa guitarra. Blindagem elétrica, captadores, troca de trastes, isso aí a gente já tá quase que cansado de ver aí no meu canal, no canal da galera aí. O que vai ser feito, que pra mim é diferente aqui, nessa guitarra, é aqui no braço. O que o dono, o que o cliente quer? Ele quer tirar essa tinta aqui, deixar o braço na madeira, até aí tranquilo. Só que o que ele quer fazer, é que continue essa tinta preta nesse percurso aqui, fazendo assim o bico aqui. Acompanhando exatamente essa ergonometria aqui, se eu botar a lâmpada aqui, tá vendo o raio da lâmpada? Se eu colocar pra cá, exatamente isso. Então é uma coisa que eu nunca fiz, falei pro cliente. O que eu vou tentar fazer, é tirar essa tinta aqui. Eu pensei em usar raspilha, pensei em usar microetífica, pensei em usar a própria politriz, né, com a lixa fininha. Eu, sinceramente, não sei se vai dar certo, tirando e deixando essa tinta aqui, até porque eu não sei como é que é a seladora que tá aqui, se vai dar alguma marca, alguma mancha. E eu falei pra ele que eu ia tentar dessa forma, mas, se não der certo, o que eu tenho a fazer é tirar toda a tinta, depois fazer um isolamento aqui e pintar aqui de preto. Enfim, então, vamos acompanhando aí pra ver como é que vai ser feito, o que é que vai dar certo, o que é que não vai. E é isso aí. O importante é manter a integridade do braço, é claro. Eu não posso, de jeito nenhum, estragar o braço. Isso é uma coisa que não vai acontecer. Até porque eu vou vir, se eu vier com a politriz aqui, eu vou testar, né, primeiro eu vou testar por aqui e tal. E eu vou vir com uma lixa bem fininha, uma lixa 800, né, eu vou começando com uma lixa bem fininha pra ver. Eu acredito que eu não vou conseguir uma coisa reta, bem certinha aqui, tirando a tinta. Mas eu vou tentar. Não conseguindo, eu tiro a tinta toda e faço esse desenho aqui bem simples. De repente, eu até mudo de ideia no meio do caminho e já tiro logo a tinta toda. Mas vamos ver como é que vai ser. Aqui, pessoal, já tentei aqui com a raspilha. Eu tô vendo que tem muito verniz, ó, o quanto que eu tô raspando aqui, ó. E não, não, não aparece esse, esse pozinho aqui preto. Na verdade, isso aqui é um estilete, né? Ó, como é que... Mas tem muito verniz aqui, ó. Tem pessoas que usam produtos químicos, é... Removedor pastoso. Eu confesso que eu nunca usei... O removedor pastoso. Eu já vi alguns luteers falando e eu até concordo. Que o removedor pastoso, ele pode impregnar na madeira. E depois, ele pode expulsar a nova tinta. É claro, fazendo todo o preparo, de repente, lixando bem a madeira, pode ser que consiga tirar todo o removedor pastoso. Eu já vi lute aí que usa. E fica com o trabalho perfeito também. Mas eu, sinceramente, eu tenho medo de usar o removedor pastoso. É uma coisa que facilita muito o trabalho da gente. Mas eu sou um pouco receioso de usar. Eu vou tentar com a politriz. E eu tô achando que eu vou optar por tirar toda essa tinta. Você vê que eu nem desmontei ainda, porque eu tô testando aqui. Eu vou tirar o braço, tirar as tarraxas, tirar os trastes, que eu consigo prender ele aqui com mais facilidade na bancada. Mas isso aqui foi só um teste. E eu já tô achando que, pra eu tentar passar essa raspilha aqui, já não vai... Vou tentar passar a raspilha aqui, né? Já não vai ficar bacana. Eu acho que a opção mesmo vai ser tirar toda essa tinta aqui. Dessa parte traseira aqui. Então, já vi que aqui vai ser impossível. É o que eu imaginava mesmo, tá vendo? É impossível tirar isso aqui e deixar retinha. Então, eu vou tirar a tinta toda mesmo. Aqui eu tirei. Ainda tá com a seladora. Aqui já tá saindo a seladora. Nessa região aqui, ó. Nota que tá mais claro. Aqui já tá ficando a madeira crua. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Eu vou deixar a madeira crua. Ele quer que fique a madeira crua. Enfim. Então, não vai ter jeito. Eu vou ter que tirar toda essa tinta aqui. Depois eu vou vir mais cuidado aqui com a seladora. Até pra quando chegar igual aqui, ó. Chegou o braço e eu tenho que parar. Senão, daqui a pouco, começa a desbastar a madeira. E a ideia não é essa. Mas não vai ter jeito, não. É como eu imaginei no início. Eu vou ter que tirar isso tudo e depois fazer. Até porque é mais pontudo aqui assim, ó. Mais ou menos. O desenho que ele... A foto que ele mandou. Se eu lembrar na edição, eu ponho a foto aí. Mas, se não, eu vou procurar fazer da forma mais fiel a foto possível. De repente, eu até faço um desenho no computador. Colo um adesivo aqui certinho. Só pra pintar essa parte daqui. E não vai ter jeito, não. É isso aí mesmo. Então, eu vou tirar a tinta toda. Então, pessoal. Comprei o removedor pastoso. Mas, não gostei de usar. Não me adaptei. Eu nem considero que eu gastei dinheiro à toa. Porque a gente serve como experiência, né? Então, eu dei uma de mão. Aí, não saiu muito bem. Dei outra. Li todo o manual, né? Como que usa. Como eu disse, eu nunca tinha usado. Fui ver no YouTube. Várias pessoas explicando e tal. Mas, não curtia. Não gostei. Então, eu tirei todo o removedor. E fiz na lixa mesmo. Você vê que tem alguns lugares aqui. Aqui, por exemplo. Eu ainda vou lixar um pouquinho. Mas, pra cá, ó. Eu não preciso tirar aqui essa seladora. Que é onde vai tampar aqui o corpo da guitarra. Aqui, eu também não tirei. Já que eu vou pintar aqui. Essa seladora que vem de fábrica. Geralmente, são seladoras muito boas. Aqui, não teve jeito. Teve lugar que saiu. Então, de qualquer forma. Eu vou dar uma seladora total aqui no braço. Aquela seladora comum com boneca. Da forma que o cliente pediu. Eu vou lixar ainda. Vou lixar com lixa mais fina. Depois dele selado. Eu vou fazer o esquema aqui. Provavelmente, eu faço um desenho. Eu acho que eu vou fazer um desenho. Recortar no papel. Depois, fazer como eu falei, né? Vou retraçar lá no Corel Draw. E colar o adesivo aqui direitinho. Uma vez o adesivo aqui colado, eu faço essa pintura. Que vai ser pintado aqui. E aqui até aqui, ó. Uma reta aqui. Então, é isso aí, pessoal. Tudo pronto. Se vocês repararem aqui. Uma coisa que eu falei para o cliente. Esse lado aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. Ela é mais alta do que essa aqui. Se eu colocar uma régua aqui. Desculpa. Desfoquei aqui. Se eu colocar uma régua. Semelhante a isso aqui, ó. Vê. Tá vendo, ó. O braço em si, ó. Ele é mais alto, ó. Então, é. Pode ter saído um pouco da simetria por conta disso, tá? Mas... Deixa eu tirar esse reflexo aqui. Ó. Ficou bem certinho. Aqui tá no meio. Extremamente no meio. É isso aí. Aqui ficou só na seladora. Como o cliente pediu. É. Só um comentário à parte. Sobre os captadores. HH777. Ele pediu para fazer nesse formato. Desculpa a bateção aqui, pessoal. Aqui tem sempre barulho. Eu sempre comento que é uma área comercial. Então, tem gente que tá mexendo na loja de um. Mexendo na loja de outro. Enfim. Então, HH777. E esse aqui, ele me disse que é o Blade. HH777 Blade. Acredito que ele tenha uma... Aquele... Esqueci o nome. Aquela barra. Esqueci o nome daquele negócio agora. Desculpa. Então, uma coisa que ele me pediu. Se vocês repararem aqui, ó. Quando explita, ele desliga essa bobina aqui. E quando explita, ele desliga essa bobina aqui. Essa permanece ligada. E essa permanece ligada. Então, não sei se dá pra reparar aí. Ele me pediu pra regular esses ímãs aqui, ó. Esses parafusos. Esse aqui é um pouquinho de parafina que saiu aqui. Ele me pediu pra regular esses polos aqui. De acordo com o raio da escala. Tá? Quando explitar. Aí é de cada um, né? O gosto de cada um. Eu vou mostrar o som dela aí. Só pra vocês terem noção. Embora a Malagoli dispense a comentário. Vou fazer um som braço e ponte com distorção aqui. Só sei tocar acorde comum também. Só pra vocês terem uma ideia. Braço, capitão, o som da câmera é direto, tá? Meio. Os dois, né? Ponte. Agora, splitado. Braço. Os dois. E ponte. Sempre splitado agora, tá? É isso aí, pessoal. Valeu. Se você quer curso de notier, eu vou deixar o link do meu curso aí, top, na descrição. Valeu. Fala com Deus. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti